Fala Reiter do YouTube, aqui quem te fala sou eu, Raul, trazendo mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo vocês viram que eu não estou com a câmera, eu estou usando um outro negócio, é um outro programa aí. É o... Ah, esqueci o nome agora, né? Mas agora a gente vai dando uma fase de parkour, parkour 30, fases fáceis. Eu vou entrar aqui no time azul. Não que as ulceram na cor que eu mais gosto de ulcer. Também, né? Vou azutar com mais ulcer. Vou colocar cá, 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 colocar cá. Vou aplicar... E pronto. É, primeiro de passar aqui, peguei as duas moedinhas. Moedinha de Mario. Pô, eu acho que devia ter um portal aqui, tipo, desistir. Porque é no cantinho. É porque é no cantinho, né? É o mapa do cantinho, que eu já fui lá uma vez, porque eu fiquei sabendo que tinha parkour. Mas eu fui lá, pô, vi lá. Daí tinha um... Daí eu fui lá no parkour, né? E ficou ativado. Ficou botar o portal lá. Daí tinha um negocinho aqui desistir. Mas fora... Mas fora isso, eu não... Espero que mais não tem, né? Uma coisa que eu gostaria que tivesse. Mas como não tem, né? Fazer o quê? Ó, minha nova escritinha aqui, ó. De... Enderman. Não, é de menino Enderman. Não de Enderman. Porque senão eu ia ter que... Fazer as minhas coisas pra mãe. Loco. Ai, ó, tô chegando. Ah, vou ouvir. É... Espero que tenham gostado. Espero que tenham... Que estejam gostando do vídeo. Porque agora... Deve ter um negócio mais... Melhor, mais profissional, né? Não vou ser profissional. Vou mal se mexer. Tá aprendendo ainda? Mas... Eu não vou... Pensar sem... Em editar. Não, mas também... Espero... Deixar muito... Sem editar, entendeu? Eu quero deixar um negócio bom. Bom, 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 bom. Vou deixar aqui agora na câmera 2D. Se fosse com esse bloco aqui... Seria bem, bem fácil. Tá... Se fosse com esse bloco aqui... Eu não vou deixar um 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 bloco aqui... Você ficou se espanhando no comentário, daí eu continuo com ela. Ficou um negócio de ficar no dentro da hora, que dá mó trabalho. Falar em trabalho, meio skin, trabalho, etc. Eu nem sei o que eu falei. Mas... NÃO! Eu tô jogando. Eu tô jogando. Forninho. Que forninho? Que que tem esse nome? Cai. Peraí nós não ouvimos isso aqui. E eu tô jogando. Eu tô jogando. Tipo daí, tô lá forninho, tá lá forninho. Não, não vai lá. Não, não vai lá. Não, não vou pra outro mapa. Eu sempre vou ficar triste, entendeu? Não é daí. Tipo... Esse texto não deu ruim. Vamos jogar aqui quem cortou a placa. Quem não viu esse vídeo aí? Do... Aron Félix. Se voltar às aulas da Calunga, nem pessoalmente em até 12 vezes. Que fofo! Tem uma própria de síndrome de escritos, mano. Que... Quem... Quem fez isso, velho? Uma questão de crítica, moleque, né? Mas... Eu só não gostei da altitude. O que que ele fez? Um milhão de pessoas não gostaram. Eu nem votei porque... Afinal, eu não me senti meio... 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 Tá bom. Eu não gosto de votar assim como eu não gosto. Só ver aqui uma coisa. Será que eu peço de olho no seu pambuão? É... É... Não, só se ver de apresenta no seu pambuão. Janto estamos esperando. 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 Mas... Voltamos. Capítulo 1. O Começo. Meu Deus. Toca do YouTube aqui. Chega de sangue. Que do... Que do... Que do... Que do... Eu não sabia que ela tinha vírus também. Por que ele fez isso? Não faço a minha ideia. Não... Agora eu não fico... Tipo... É o quê? Resendível. Eu posso até ser ruim. Mas pra... Mas pra que alguém faria isso? Estive aqui falando. Não tenho canal no YouTube. Mas... Mas quem fez isso? Cuspiu uma cara de... 100 mil pessoas. Que maldade. Tem razão, Peck. Tem razão, Peck. Ai, eu não tenho ninguém. Tá. Ei. Nossa, mano. Que skin monstro. Olha. Que skin... Que legal o... Que carinha lá do ralo. Do ralo. Não é? Achei... Achei aquele carinha ali do ralo. Ai. Que tipo... Bom... Cuidado, nunca encosto nesses caras, daí eu vejo e encosto também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você foi chamado para dar depoimento, tá bom. Olha gente, se você ficar apertando aí nessa bandeira aqui de checkpoint, ela fica subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Daí você pode vir, tá aí que não vou atrasar. Bem louco. Aqui, eu entro aqui, bram, 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 bram. Coloquei nesse portal. Cai. Quem você acha que eu estou atuando? Ó, não gostaram do Félix, que da última vez que eu estava jogando esse mapa, que eu não estava gravando. Não deu certo. Ó, quer ver? Eu vou até ir aqui. Você perdeu. Falei que não era. Por enquanto não era ele. Por enquanto, vocês estão certos, por enquanto. Mas é, né? Tá escrito aqui, venal que estranhe. Só isso. Entre na janela. Mas eu não cortei a placa. Carinha de triste. Ah, do outro chacado. Volta aqui. Não, não. Eu não entendo isso. A polícia fala, volta aqui. O cara está correndo. Ele não vai voltar. O cara está lá, 350 km por hora. Da polícia fala, volta aqui. Tá bom. Cheguei um sangue. É, tá louvando. É, tá louvando. É, tá louvando. Morreu, morreu. É, tá louvando. Morreu, morreu. Aí, né? Que enfim. Tá louvando. Tá louvando. Ah, agora o Arun é falando que soa. Comecei o capítulo 2, a fuga de Arunu. Né, agora é o meu vento. É o quê? as escadas vão falar com o policial. Tá bom. Onde fica a escada jogando a... Tá, tá aqui. Não, cadê a escada jogando? Não sei, tá só o cara, né. Não sei. Não sei, claro. É... Vem, eu te vejo naquele negócio. Olha esse cara de feliz, mano. O cara tá mais feliz que... Pelo sorrisinho aqui no meu. Pelo carinho. Olha que ela se vê. Olha que ela se vê. Olha que tem que pulgar, entendeu? Pão... Pô, pô, legal. Não, eu tenho que pulgar. Pô, pô, legal. Pô, pô, legal? Tá bom. Eta, Giovanna! Caramba, mano. Por que eu explodir ali? Tipo, nem eu sei. Assim, tipo, se eu cheguei ali no carro, uma felizã... E de repente, tipo... Explodiu. Eu acho que foi explodir o turista também. É, eu acho que sim. Não é turista. Ferre-se. Ah, não precisa rir dela, hein? Caramba. Ô, caramba, sai assim. Não é rir. Ai, não vou pegar calma. Falei que sim, vou ficar aqui uma hora pegando o carro. Falei que foi um ponto grande. Não é muito grande. Não, não é muito grande não. Não é três dias depois. Consegui. Até que a gente não conseguiu passar essa ponte. Ela só pegou o último carro. Subiu. Deixa o outro lado. Não, não, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha que não é muito grande. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 1, 2 sabe que o Aranha foi preso. 2, Aranha foi preso e ele fugiu. Nossa, bem louco. Albertinho, fale para o delegado Godanoth. Godanoth virou delegado não. Caraca, não quero nem não mexer com ele. Não é como se eu mexesse. Como você sabe, o Aranha fugiu e irá nos ajudar. E você irá nos ajudar a prender de novo? Sim. Não tem uma opção não ali. Se tivesse você iria morrer. Por que tem o Yoshi aqui em cima? Nossa, esse Yoshi aqui está bonito. Está bonito esse Yoshi. O melhor está coisinha aqui é que esse... É... Não escorrer... Estou morrendo. Sim. Por que tem o que está... Opa. O Aranha. O Aranha. O Aranha. O Aranha não... O Aranha vocês estão presos. O estilo como é atrás do Aranha. Você é meu nome? Bem eu? É meu nome e você? É meu nome Sou uma peirinha Que liga a sua idade Ajudar tudo Tá, vamos lá né Vamos lá, pula pra cá, pula pra cá Pula pra cá Agora pula pra cá, pula pra cá É pra jogar na 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 Forninho E aí? Pula pra cá Pula pra cá Pula pra cá E se eu fizesse Vou fumar pra cá Tô surrindo Morre Mas que eu ia dar um monte de queda E a mão de cima ali atrás Porque ele tá Acho que ele tá doente A mão de cima ali atrás Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem! Depois eu vou fazer um negócio de vídeos engraçados, etc. Mas, por enquanto, eu não quero muito um negócio de vídeos engraçados, essas coisas. Mas, eu não acredito que eu ainda pretendo continuar. É uma coisa que eu ainda pretendo continuar. Não pretendo continuar. Entendeu? Entendeu? Tá, pula pra cá. Pula pra cá. Parece que eu sou de pintar esse bloco de veneno. Pula pra cá. Tá bom, nossa, Giovana. Pula pra cá. 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 E pula pra cá. Não. Só a pronto. Não. Não tem gay povoann. Não, não. Vem Snowman. Agora ela fala, eita, jogou pra ela mesmo. Agora ela fala, não. Eita, forminho. Eita, depois eu errei, né? Agora eu vou pra cá mais. E eu vou pra cá mais uma vez. E eu vou pra cá. E eu vou de lá. E eu vou de lá pra cá. Ok, não sei se vocês já jogaram aqui no programa, né? Eu sou historinhas. Eu ainda tenho mapa salvo. Só que ninguém não joga. Tipo, é muito triste. Ele deve tá tipo, nossa, que pena. Essa mapa é bem legal. Mas, era bem legal no meu negócio. Tipo, estreia lá, falando pra você. Ah, dele falava lá, 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 lá. Não, dele falava lá. Tem a story por aqui também? Não, não é ricozinho. Não, dele falava lá. Não, dele falava lá. Ele vai trabalhar aí. Não, dele falava lá. Falava lá. Seu cara, ele vai... Não! Que coisa deu pra subir? Não, meu amor, vai ficar descendo. Não, meu amor. Eu cheguei. Não, meu amor. Não, meu amor. Não, meu amor. Tem saída. Ah! É o quê? E eu tive. Não sei no avião. Acho que vou entrar no avião. Vamos ver. Por que eu morri? Por que eu morri? Por que que eu morri? Mas é porque eu morri. Estou entrando no avião. O que está rolando? Certo. Esse policial aqui está meio no rango. Agora esse policial aqui no Colômbra, né? Está bem... Ah, não. Não é, velho? Estou lá todo feliz. Nossa, esse policial aqui me deu muito bem. É o nome do Colômbra. Certo. Capítulo 3. O governo não é inocente. Tão, tã, tã, tã. Olha aí. É que nós vamos lá. Eu imaginei que isso puxa. Tá, pega. Não é, não. É só ver que pega isso. Para só beber. É só um playlist. Tá, tem três capítulos. Você vê que está ficando meio no rango aqui. Hum, qual é que esse bicho aqui? Eu já vou cortar aqui o rango. É que está rolando. Ah, então vai ter que ter caído aqui. Aqui? Não. Não, não é. É que está rolando. Já vou pegar isso na hora. Não sei se que estou seguindo. Porque aí está rolando. Vai lá, joga lá. É, tá. Nossa. A hora. Ah, oi. Você recebeu até aqui? Eu sei. É resultante dos policiais? E... É a polícia, não é. Vocês estão presos. Por isso eu vou subir bons. Caraca, não. Agora eu não sei nem se isso daqui tá ficando muito bem. Olha aí, galera. Diálogo. Aqui. Parece que... É uma picadeta de pedra para cinco esmeraldas? Ladrão. Certo. Vamos lá. Vamos continuar. Pá. Mas que casa em mim. Muitas brilhas, viu, João? Eita, João. Só vou subir em cima das casas. Aqui tem seu mandioca. Eu já posso dar mandioca. Que? Minha da mandioca. Minha da mandioca. Minha da mandioca. Por que a chica tá aqui? Aqui. Tipo, hein? Tá chica aqui, ó. Aqui. Tá chica. Tá chica. Tchau. 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 O que que eu falei, irmão? O que que eu falei? O que que eu falo? O que que eu falei? O que que eu fui jogando? Hein? Eu acho que é essa casa aqui. Porque aí tá doendo. Mãe? É tipo... Ah, eu tinha uma noite forte, tipo, agora é mãe. Tô falando... Tá. Espere o avião. Mais em breve. Sério. Mano, isso é sério. Mais em breve. Tá, mas... Hello, Reis Science do YouTube. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar um gostei. Se inscreva no canal. Para eu ter mais vídeos que no ex. Para ajudar a publicação. E... Fui, Reis Science do YouTube. Fui, Reis Science do YouTube. E... Fui, Reis Science do YouTube.